Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula Então nessa videoaula iremos testar o novo registro da tabela produtos E para isso vamos abrir aqui o nosso programa de fruxogramas E iremos planejar o que a gente iremos alterar no nosso projeto SQL Então aqui de acordo com o fruxograma, na rotina principal Iremos inserir aqui a rotina inicializa objetos Então vamos editar aqui inicializar objetos Em seguida ele vai executar o listener Então aqui com o botão direito Vamos escolher a opção insert E vamos escolher a opção sub rotina Então ele vai chamar a rotina listener E esta é responsável para verificar se algum botão foi pressionado No nosso caso aqui vai ser o botão gravar novo produto Então com o nosso fruxograma atualizado vamos salvar E agora vamos inicializar aqui o Eclipse Luna E vamos aqui inserir as modificações que acabamos de fazer no fruxograma Então como vocês podem ver aqui no onCreate Temos aqui a rotina Cria ou abre banco que esta aqui E a seguinte vai ser inicializar objetos Em seguida vamos ter o listener E agora o nosso projeto está de acordo com o fruxograma Vamos salvar o projeto no Android E agora vamos executar o MyPhone Explorer Que irá permitir a visualização do que está acontecendo no nosso celular No modo de divulgação Então a gente vai poder visualizar aqui Como está funcionando o aplicativo no nosso smartphone Então aqui no Eclipse eu executei o projeto SQLite E agora vou aguardar aqui a compilação e a execução do projeto No nosso telefone E desta forma poderemos testar aí Para ver se ele está gravando no nosso banco de dados Dentro do celular Então peço a vocês um pouco de paciência Ele leva um pouquinho, teve tempo, mas ele carrega Então aqui vocês estão visualizando a nossa tela Que foi criada, produtos A tabela produtos E aqui temos todos os campos necessários Que serão preenchidos E gravados no nosso banco de dados SQLite Então aqui temos o campo categoria Descrição Quantidade e medida Então após o preenchimento desses campos A gente vai pressionar o botão gravar E essas informações vão ficar arquivadas Num banco de dados dentro do celular Mesmo você desligando o celular e ligando novamente Essas informações vão ficar salvas na memória do celular Então para fazer um teste Vamos colocar aqui Categoria café Descrição Vamos colocar café em pó E agora na quantidade Vamos colocar aí 1 E na medida Quilograma Agora eu vou apertar o botão gravar E após apertar o botão gravar Ele vai gravar essas informações Numa tabela produtos Então o novo registro foi incluído com sucesso Vou confirmar com ok Mas agora eu preciso saber se realmente foi gravado De que forma que eu irei fazer isso Então eu vou conectar o meu celular agora No modo de transferência de arquivo Via USB Então eu vou ativar aqui o armazenamento USB E dessa forma ele vai aparecer aqui na minha tela O disco Removível Onde está armazenado as informações Dentro da memória interna Do meu smartphone Só que para isso Eu vou ter que usar aqui o root browser Porque onde está gravado esse banco de dados É uma pasta do sistema Onde teoricamente você não tem acesso Então você tem que usar o root browser Para poder acessar esse arquivo Que está protegido dentro do sistema Então dentro do sistema aqui No celular Temos todos os programas instalados Eu vou procurar aqui qual o meu programa Do projeto SQLite E dentro dessa pasta Vai estar os arquivos de execução E também o banco de dados Então é parecido com o system Lá do Windows Então aqui está o rede preço Eu vou fazer uma cópia Desse banco de dados E vou transferir essa cópia Ao nosso cartão SD Card Aonde a gente tem acesso Para fazer a transferência Esse processo eu já fiz em aulas anteriores Então eu transferi aí para o SD Card Uma cópia do banco de dados Com a tabela produtos Agora que eu fiz essa transferência Eu vou conectar o celular Para transferir esse arquivo Então eu vou ativar aqui o armazenamento USB Vou confirmar aqui Ativar o armazenamento Confirmar com OK E agora na tela do computador Se deve ser certo Ele vai aparecer o disco removível E no SD Card Vai estar o programa O banco de dados Que eu acabei de modificá-lo Inserindo um novo registro Então temos aqui O rede preço Que eu acabei de copiar Eu vou transferir ele Para a nossa área de trabalho Agora vamos executar aqui O programa SQLite Expert Aonde a gente vai poder visualizar Esse formato de banco de dados No desktop Vamos aguardar o carregamento Então aqui temos a base de dados A nossa base O nome dela é rede preço E dentro dessa base Temos a tabela produtos Então vamos visualizar E como vocês podem ver Foi cadastrado com sucesso O item café Então a nossa aplicação Está funcionando corretamente E está gravando dentro do celular As informações Então obrigado a todos Até logo